Fala aí meus maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Quem viu que tá tudo bem? Tô com um Lenovo Z, eu acho que é o modelo Z400, tá? Não tenho certeza, quase certeza absoluta que é esse modelo, tá? E o que acontece? Tem uma história curiosa, né? Essa máquina veio pra mim em primeira vez, só que a bateria tava torrada, tá? Tava torrada, não tinha como recuperar, torrou trilha, carbonizou tudo ali em pedaço da placa, tá? Então o que o cliente fez? Ele foi e comprou uma, eu devolvi a máquina e comprou uma placa no Mercado Livre, tá? Só que ele pagou 200 reais na placa, né? E esse é o preço bem baixo, né? Com a placa, né? Placa-mãe, né? E o vendedor falou que tava funcionando e ele montou a placa e não funcionou. A máquina liga, não dá imagem, desliga, tá? Então ele trouxe pra mim ver se consigo reparar essa placa, ele falou que é mais jogo de consertar do que mandar de volta de estresse e empurrinhação. Como foi 200 reais, ele me autorizou a mexer na placa pra ver se consigo dar reparo na máquina, tá? E vamos ver se a gente consegue reparar essa plaquinha comprada no Mercado Livre, que veio com defeito e falaram que tá boa, né? E na verdade não tá. Então se você quiser continuar vendo esse vídeo, se inscreve, já adianta aí, se inscreve no canal, deixa o like, se quiser mandar a máquina pra gente, é... 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 o... Olha, fugiu na... fugiu na... a mente agora. Os detalhes estão no link da descrição do vídeo, tá? Pra mandar a máquina pra gente. Só que, claro, a descrição, que você vai ver como mandar a máquina pra gente lá. Tem endereço pra mandar pra gente e usar pra entrar em contato com a gente, ok? Não esquece de ativar o sininho não e ajuda aqui um amigo, Rafael aí, 4 mil inscritos, 4 mil não, 10 mil inscritos até o final do ano. Tá? Então chegam quase 7 mil, ainda falta muito ainda, né? Mas aí tem fé, tem um pouco de fé ainda que a gente vai conseguir, né? Mas não é isso, agora eu vou mostrar aqui a máquina pra vocês agora, tá? E vamos ver se a gente consegue dar reparo nessa máquina aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Eu... vamos ver se vou salvar o cara ou não, né? Mas... só abrindo pra ver. Então vamos lá, gente. Então, gente, tá aqui, ó, o... de novo. Dá 0.4 de consumo, tá? Standby. Vamos ligar aqui a máquina agora, ó. Ela vai ligar. Ela vai pra 1.30, aí sai pra 0.64, tá? E desliga. Já desligou, ó. Ela vai lá de novo, ó, 34. E vai desligar. Tá vendo? A gente tá em loop. Pensa em loop aí e não dá imagem. Como vocês podem ver, sem imagem, né? Então, agora ficou 0.64 e... Parou, né? Vamos ver se ela vai reiniciar de novo. Não, parou. É, tá reiniciando, né? E nada de imagem, né? Vamos abrir ela, ver se vocês conseguem reparar o defeito dessa plaquinha aqui. E ver se vocês conseguem dar efeito nela, né? Então, vou abrir aqui agora e volto aí. Gente, o primeiro defeito dessa máquina aqui é o seguinte. Esse consumo aqui não é normal nessa máquina, não, tá? Tá na dúvida, mas não é normal, não, tá? O assunto tá errado. O primeiro defeito dessa máquina é o lint, ó. Tá vendo aqui? O cabo... Cabo... Ele tem que ter um CI chamado Lidia. Aqui, ó. Vou dar um zoom. Vou até segurar um camão aqui mais rápido, tá? Pra ficar pegando o estabilizador. Tá vendo? Esse 1 aqui, ele tá com problema. Tá vendo ali? Ele tá pegando fogo. Ele tá em curto, tá? Esse 1 tá com defeito. Tá? Aqui é o famoso Lidia. Fessor de tampa, tá? De standby, de fechar a tela. Tá com defeito ele de cara. Significa que esse é só o defeito? Não. Ele pode ter estragado no Multio? Pode. Porque ele liga direto no Multio. Tá? A probabilidade baixa é. Tá? A probabilidade bem baixa. Mas, eu descobri de cara. Que esse cara aqui tá ruim. Tá? Eu quando peguei isso aqui. Foi ligado. Eu senti isso aqui quente. Falei, tem algo errado aqui. Tá? Vou arrancar esse cara fora. Tá? Pra ligar a máquina. Não precisa dele. Tá? E ver se a máquina vai funcionar. Eu acredito que não. Seria muita sorte, né? Pra gente começar a resolver o problema, né? Então, vamos... Começamos só eliminando um problema. Mas se tem outro. Eu espero que não, né? Arrancar o Lidia de fora aqui. Que tá pegando fogo. Então, eu já volto depois de arrancar ele. Gente, é o seguinte. Vocês podem ver agora que o consumo tá zerado. Tá certinho. O cabo tá conectado. Tá? Só que ela continua ligando o dono da imagem. Tá? Deixa eu botar aqui pra vocês. Ó. Liguei a máquina. Que eu tô rodando. 60. Cai. Vai pra um romper, mais ou menos. Olha lá. Viu? 60. E cai. Fica nisso. Tá? É... Pode ser um erro de sermos. Tá? Resete a bateria e sermos. E... Bios também. Pode estar corrompida. Tá? Pode estar corrompida a Bios. Ou uma falha no Bluetooth. Eu acho que é mais difícil. Tá? O Lidia tá acertando 3V. Agora. Sem a peça. Ok? E vocês podem ver aqui. Tem toda... Tem até V4 essa máquina. Tá? Que eu medi por aqui. Eu consegui ver o V4. Só vou botar pra vocês aqui. Que eu tenho que tirar o dissipador. E... Assim não é seguro. É filmar e medir ao mesmo tempo. Tá? Vamos mostrar uma atenção aqui. Pelo menos pra vocês. Esse aqui acho que é de 1,5. Um pouco. Deixa eu ver aqui. Ele subir aqui. Ele vai ligar de novo. Vamos ver se vai ligar. Tem que ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Estartar ela aqui. Tá? Calma aí. Deu um contato aqui. Vamos ver de novo aqui. Vamos ver se vai aparecer a tensão agora. Tá? Tá? É... Tá preciando... É... 121 milivolts. Tá? É porque tá com a escala de 10... 10 volts. Aí não vai aparecer mesmo, né? Vou botar aqui ó. A escala de 2. Vai dar quase 1 volt. Tá? Vamos ver aqui agora. Esse aqui é... Esse aí é o PWN do PWM. Vai ligar e vai desligar de novo. Vamos ver aqui ó. Vai ligar. Vamos ver. Liga minha filha. Agora deu mau contato, né? Gostei um lado do PWM pra vocês. Outro lado eu não fui, né? Só acontece aqui mesmo, né? Vamos ver agora se vai. Vai aparecer a tensão. Agora minha filha. Mãe. Um lado não quer aparecer aqui ó. Aqui tá... Outro lado aqui tá tendo PWM ó. Vocês podem ver aqui ó. Há cento e poucos milivolts, né? Mide aqui um capacitor que é mais fácil. Vamos ver aqui ó. Apareceu ó. Tá vendo aqui ó. 1,05. Tá vendo? Aqui eu tô medindo aqui na... No Jump, né? Que tem o capacitor. Tem a bobina. Tem o capacitor. E ligado na linha aqui do Jump, né? Tem a tensão de 1,05 ó. É que vocês podem ver, tá? Aí tem memória, tem vecore. Tem tudo direitinho, tá? Tem tudo, tem vecore e tem tudo direitinho. Máquina fez nesse loop. Então eu vou atualizar a BIOS aqui. Pra ver se consigo resolver esse problema. Espero que seja BIOS, né? Uma coisa mais crônica, né? Além dos efeitos do lead. Ok? Então eu vou fazer isso aqui agora e voltamos pro resultado. Gente, mas antes de gravar a BIOS, descobri outra peça com problema. Olha aqui. Sabe o que acontece? A placa, como eu te falei ó. A tua placa anterior explodiu. Saiu queimando tudo ó. Aqui ó. Isso aqui é a placa do Wi-Fi, tá? Ela não pescanta assim não, meu filho. Ela não pescanta assim não, ó. Ela não pescanta assim não, ó. Quer ver todo o resto da placa, você vai ver que ninguém pega fogo. Igual, além do processador, né? Tá? Igual a placa do Wi-Fi, ó. A placa do Wi-Fi vermelhinha. Vou arrancar ela fora. Ver se é ela com problema, tá? Eu fui desmontar. Quando eu meti a mão na Wi-Fi, o timão aqui tá aquecendo muito. Não aquece assim não. Então vou arrancar lá fora também, ver se muda alguma coisa, né? Espero que sim. Aqui gente, como vocês podem ver ó. Vou mirar na Wi-Fi aqui ó. Agora aqui ó. A gente vê que tá frio ó. Tá vendo? Tá frio, tá? Esse aqui é o chipset. Normal esquentar um pouquinho, tá? Vocês vê aí, tá frio ó. Mas mesmo assim ainda, continua com problema, tá? Eu já matei dois elementos nessa placa. Tirei dois problemas. E assim a placa ainda não liga, né? Tem risco que ter queimado o problema no chipset. Dá problema no chipset. Ou no Multi.io, como eu falei pra vocês. Tem. Porque se fechou curto alguma alimentação aqui. Passou uma alimentação errada pro chipset danificar ele, tá? Então aí já começa a duvidar, de repente, de ter... Pode ter sido assim. A placa pode ter vindo boa e pode ter danificado por causa desses problemas que teve aqui. Tá? Mas eu vou gravar a BIOS, tá? Continua em loop. Tá? Continua em loop. E desligando, tá? Então eu vou desligar. Eu vou gravar a BIOS agora. Espero que resolva. Vou fazer um reset isso a mais também. Ver se muda alguma coisa e se a máquina resolve. Como tem todas as extensões, pode ser BIOS. Então, gente. Gravei a BIOS aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Vai ver que é um sucesso. É um Z realmente Z400, tá? É um Z400 a máquina. Se eu botar aqui open, ó. Acabei de gravar a última BIOS, ó. Z400 isso aqui, ó. O modelo aqui, Z400. 90.61p. Gravei a BIOS aqui, limpa já o 5. Que é a BIOS maior. Tá? Vamos ligar a máquina pra ver agora o que acontece, ó. Vou botar aqui um do outro. Vou botar outro aqui. Você divide aqui, tá? Eu não botei. Vou ligar aqui a máquina. Ó. Vamos lá. Não cai mais. O consumo não cai mais. Tá vendo? E a máquina... Já nasceu praticamente. Então essa máquina tinha três defeitos diferentes. Tinha três, tá? Lead. File no lead. File no Wi-Fi. Curto no Wi-Fi. Curto no lead, né? E mais problema de BIOS. Agora que eu... Aí vem a questão. A placa vem com defeito? Ou a BIOS se corrompeu por causa do Wi-Fi? No lead acho difícil, tá? Mas por causa do Wi-Fi. Que liga de... Tem comunicação. A BIOS 32. É BIOS que liga ao PCH. São dois BIOS que tem essa máquina. De 16 e 32. Tá? A DC vai... É... Vai pro Multi I.O. Praticamente. Entendeu? Grande parte. Comunicação é outra pro... PCH. O que vai chegar? Talvez a placa do Wi-Fi pode ter com uma pila BIOS. Por que não? Tá bem curto, né? Aqui, ó. São duas BIOS, ó. Aqui, ó. Como eu posso mostrar pra vocês, ó. De duas BIOS, ó. A 16, o 6 e a 5 aqui. Tá? Aqui, ó. Infelizmente eu vacilei, ó. Deu até uma queimadinha aqui, ó. Mas aqui é de menos. Isso pode acontecer, tá? O que importa é que tá funcionando a máquina. Tá? E tá aqui, ó. Gravei a U5. Nem parece que eu tirei do lugar, né? Eu vou até melhorar a salda aqui. Tá? E... E pronto. O problema é resolvido. Eu gravei a BIOS e resolveu o problema. Tá? E... A máquina tá nova. Tá? Só limpar tudo. Montar. Rezar pra essa aqui, Wi-Fi. Se essa Wi-Fi funcionar, pode deixar pra ele. Essa aqui não é do Lenovo. Essa aqui é de um Dell. Linha sucata. Vou botar aqui. Se reconhecer, porque o Lenovo é chato com o lance de Wi-Fi. Tá? Se reconhecer, beleza. Deixar até pra ele. De portesia, tá? E... Acabar de limpar aqui. Acabar de limpar. Vou botar o lead. E o problema é resolvido. Então... Se eu tivesse comprado essa placa mãe. No Mercado Livre. Se fosse o defeito que eu constatei. Teria resolvido. E eu... Futuramente eu comprar máquinas com defeito. Eu vou fazer um... Um... Um vídeo só de máquina reparada no Mercado Livre. E conseguir reparar, né? Eu vou fazer isso futuramente. Vai ser um... Um novo tópico do canal, né? E sei que vocês gostam disso, né? Então é isso. Vamos agora... Limpar tudo. Vou botar as peças que tem que botar. Solvar a BIOS ali. E... Finalizar o vídeo pra vocês. Bem gente. Vou ligar aqui agora a máquina. Vou ligar aqui. Tá? Falta botar a bateria ainda. Não botei. Daqui a pouco eu boto. Tá? Mas a bateria provavelmente tá ruim. Tá? Vou ligar aqui agora. Liguei a máquina. Que já virou. Cadê a imagem aí? Como vocês podem ver. Ok? Pode montar aqui. E finalizar o vídeo pra vocês. Gente. Eu vou ligar aqui pra vocês. Pra mostrar uma coisa aqui. Nem acabei de montar a máquina toda ainda. Tá? Eu vou ligar aqui. Tá? Pra mostrar um detalhe pra vocês. De novo. Tá aqui ó. Não autorizado Wi-Fi. Oiro 10 card. Cartão de Wi-Fi. Por favor. Trocar. Pra funcionar a máquina. Entendeu? Então é. É uma merda. Né? Isso é nojento. Tanto da HP. Como da Lenovo. O cliente vai ter que comprar então uma placa Wi-Fi. Se especializada. Mas é com ele. Tá? Fora isso. Vou subir o sistema aqui. Com o meu HD. Que tá sem HD. E finalizar pra vocês o vídeo. Tem um outro detalhe também. Que é o seguinte. É. Não vai dar pra ver. Aqui ó. Aqui ó. Foi onde queimou. A placa. A outra placa antiga. Tá vendo aqui? Tem um. Marca de queimado aqui ó. Vocês podem ver aqui ó. Ele torrou. A outra placa. Tá? Mas aqui é de menos. Vou arrancar a placa da Wi-Fi. E subir o sistema. Vou mostrar pra vocês. E finalizar o vídeo pra vocês. Gente. Tá aí o Lenovo C4100 reparado. Sando perfeitamente bem. Tá com o meu HD. Tá? Por isso. Candidato vai ter que comprar o seu Wi-Fi. Com três efeitos diferentes essa máquina. Né? Mas aqui. Não passa nada. Se tiver com problema. Vou detectar. Entendeu? Vou achar. Achei LID. Achei Wi-Fi. E mais falha de BIOS. Aqui. É que tiver errado aqui. O erro. Eu vou achar a causa. Sempre assim né? E mais. O que importa é que. Tá tudo resolvido. Mas um cliente satisfeito. Né? Então agora vamos. Eu pensei que seria até mais simples os efeitos. Mas legal que ficou. Eu gostei de vários efeitos diferentes. Né? Então é isso. Vou acabar de fechar aqui. E finalizar o vídeo pra vocês. Ok? Já vou voltar falando né? Consigerações finais. Que não tem mais necessidade de mostrar mais nada. Né? Então gente. Mais uma máquina reparada com sucesso. Né? A Lenovo. Tinha três efeitos diferentes. Né? E... E foi resolvido com sucesso. Né? Defeitos no lead. Defeitos no curto. Provavelmente provocado a porta placa que entrou em curto. Defeitos no wi-fi. Provavelmente. Deve ter sido raio. Alguma coisa assim. Queima o wi-fi. Muita coisa. Queima o wi-fi. Queima o lead. E ficou de lead. Né? E... A máquina... Aquele rombo que ficou ali na carcaça. Né? Mas importa que a máquina foi reparada. A placa mãe. Né? Não tem como afirmar se veio com defeito ou não. Tá? Porque seria... É... Seria até responsável falar que a placa veio com defeito. Devido a ter a com a BIZ rompida. Mas será que o wi-fi rompiu a BIZ? Não sei. Pode ter sido. Não sei. Porque está em curto. Não tem como afirmar. Tá? Então... Não... Não posso falar se a placa é com defeito. Ou não. Tá? Então é isso, gente. Mais uma máquina. E o... Outro detalhe. O termo visor ajuda muito. A matar esse tipo de defeito. Né? Eu detectei tudo com a mão. Tá? Mas aí... Confirma... Comprei com vocês. Com... O termo visor. E é bom que eu posso provar. Né? Agora eu posso provar. Que o componente X está com defeito. Com o termo visor ajuda muito. Então é isso. Se você gostou, quem gostei. Se inscreve no canal aí. Já deixa o like. Que você vai mandar a máquina pra gente. Que é igual esse terceirizado nosso. Que conheceu através do canal. Tá? Que você vai mandar a máquina pra gente. O link é na descrição do vídeo aí. Tem o zap meu. O zap da empresa aí. Pra... As informações. Ok? Então é isso. Mas é a máquina reparada. Mas eu fico insatisfeito. Vou pro próximo que a fileta tá grande. Né? Um abraço. Obrigado aí. Fui. Vamos pro próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.